Aventuras da parte da um play Ela desce suave, foda que é só amizante Vem nela jogar na bunda, em baile, pós-play Tão linda, bê, eu sempre pego e agir E que a gente transa e nunca briga Já tava querendo essa amizade coludida Vou falar pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Safada, me apaixonei nessa sentada Só sentada, dá nada Já fiquei sonhando, o que você jogando não imaginava Vem você sentando, vem você jogando, vem você lindando Vem você jogando a tcheca pra malandro Vem você sentando, vem você jogando Vem você gritando, vem você jogando a tcheca pra malandro Vem você sentando, vem você jogando Vem você jogando, vem você lindando Vem você jogando a tcheca pra malandro Já fiquei sonhando, o que você jogando não imaginava Aventuras da partida, um play ela desce suave Foda que é só amizante Vem ela jogando, a cura em baile, pós pai Tão linda, bê, eu sempre pego e agir E o que a gente transa e nunca briga Já tava querendo essa amizade colorida Vou falar pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Pra todo mundo, eu tô comendo a minha amiga Safada, me apaixonei nessa sentada Só sentada, dá nada Já fiquei sonhando, o que você jogando não imaginava Vem você sentando, vem você jogando Vem você gritando, vem você jogando a tcheca pra malandro Vem você sentando, vem você jogando Vem você gritando, vem você jogando a tcheca pra malandro Vem você sentando, vem você jogando Vem você jogando, vem você jogando a tcheca pra malandro Já fiquei sonhando E você jogando Não imaginava E você sentando E você jogando E você rendando E você jogando A checa Pá malandro E você sentando E você jogando E você gritando E você jogando A checa